Canoinhas recebeu mais de 300 doses para imunizar crianças com idade entre 5 e 11 anos. A vacinação está acontecendo aqui na Policlínica Municipal, da 1 às 5 da tarde. Primeiramente serão vacinadas as crianças com morbidades ou deficiência. Querendo ou não, também são transmissores, né? Eles podem adquirir somente e transmitir para alguém. Agora todos vacinados, até podem pegar, mas é bem mais fácil, né? Mais leve. É bem melhor ficar vacinado do que ficar doente e ter risco de morte. Inicialmente, o município recebeu 300 doses do imunizante, mas o público estimado para receber a vacina é de cerca de 5 mil crianças.